Na videoaula de hoje eu vou mostrar para vocês como limpar alguns itens deste menu lateral aqui. Na verdade é um pedido de um cliente, eu vou executar até num ambiente de teste nosso aqui, que eu estou preparando para apresentar para um cliente, que era tirar alguns itens de menu, que são, por exemplo, participantes, emblema, competências, ele não vai usar, os alunos não irão utilizar. E estes tipos de menu só confundem mais o aluno, porque é desnecessário, assim como outros aqui embaixo. Bom, eu estou alugado como administrador, no ambiente mudo, numa plataforma limpa, sem nenhuma customização, e nós vamos fazer isso então. Eu vou para a área administrativa, e aqui na área administrativa, nós vamos na aba usuários, aqui em permissões, definir funções ou definir papéis. Aqui em definir funções ou definir papéis, eu tenho dois papéis que eu quero mexer. Eu quero que estes itens, eles não apareçam para o aluno, mas eu quero que ele continue aparecendo para o professor ou o administrador. Então eu tenho aluno, eu tenho dois perfis aqui. Eu tenho o estudante, certo? Que é o meu aluno, e eu tenho também o usuário autenticado. Então, primeiro aqui eu vou no estudante, e eu vou clicar aqui em editar. E vocês têm que tomar muito cuidado com o que vocês vão mexer aqui, porque vocês têm que saber exatamente o que vocês estão fazendo, para que futuramente você não sinta falta de alguma função, ou algo não funciona bem, e você nem vai imaginar que foi porque você mexeu aqui. Então é importante que você, pelo menos, entenda o que você está fazendo, sem sair mexendo aqui nem um louco nas configurações, tá bem? Bom, agora eu navego até aqui embaixo, e aí eu tenho uma série de opções aqui com os botões permitir aqui, tá? Bom, vamos por etapas aqui, por partes. O que eu quero tirar aqui? Participantes, tá? Então eu venho aqui e vou filtrar por participantes. Então aqui, ó, sistema, visualizar, já está, não permitir, visualizar participantes, tá? Permitir. Então eu vou tirar aqui o permitir, deixa eu ver aqui, ó, responder ao questionário, eu vou deixar do jeito que está, o restante eu vou deixar do jeito que está. E vou clicar em salvar. Eu vou entrar como aluno. Pronto, eu já estou aqui logado como aluno e já estou dentro do mesmo curso e já sumiu aqui, tá vendo, participantes. Para ficar mais claro, eu vou lá em estudante e vou habilitar novamente ele, tá? É aqui, ó, visualizar participantes. Então eu vou reabilitar aqui, vou habilitar novamente. O ideal é quando você for mexer nessas configurações, que você tire um print da tela e guarda, porque se você precisar retornar, você lembra exatamente o que você fez, tá? Então eu vou salvar, volto lá no meu perfil de aluno e aqui, ó, apareceu novamente. Então eu vou tirar estudantes, volto aqui e vou apagar a função. Mais uma vez, F5 e sumiu participantes. Enfim, é isso, você pode fazer aqui com todos eles. Eu vou, se você não encontrar lá, vai ter que ser em usuário logado. Por exemplo, vamos para os emblemas agora. Estudante. Ó, eu não tenho nada marcado aqui, então não tenho nada o que fazer aqui. Eu vou retornar para a página. Eu vou em usuário autenticado. Aqui, usuários, ver e gerenciar seus próprios emblemas. Ver emblemas, vou ver no perfil. Eu vou tirar estes dois. E vou tirar este aqui também. Vamos lá, vou deixar, adicionar um novo bloco. Vou tirar todos aqui, tá? Salvar. Então o ideal é que vocês façam aí, que vocês realizem alguns testes. Tá vendo aqui como administrador ele ainda aparece. Agora aqui como aluno. Ele já sumiu também. Tá bom? E por aí vai. Agora vocês vão fazendo aí, sempre testando e sempre tirando print, guardando numa pastinha. Deixa ela arquivada a longo prazo, para que se precisar retornar, por algum motivo, vocês saibam aí o que aconteceu. Tá ok? Bom, espero que tenham curtido aí. Se gostaram da dica, curta o vídeo. Compartilhe este vídeo com seus amigos. E assine o nosso canal, que é bastante importante. Um grande abraço. Um grande abraço.